Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto especial de hoje é direto da cidade de Uruaçu, Goiás e eu tenho certeza que a mensagem da Palavra de Deus vai encher o nosso coração de esperança O texto que vamos ler para a meditação está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 que diz assim Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém É um texto maravilhoso, né? É um dos mais preciosos da Bíblia, porque fala da nossa bendita esperança da breve volta de Cristo Jesus Vamos analisar esse texto com calma Ele começa dizendo assim Eis que vem com as nuvens Quem é que vem com as nuvens? É Jesus, nosso Salvador Ele quando voltou para o céu, prometeu vir outra vez Lá em João 14, versos de 1 a 3, Jesus disse Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu teria dito Daí ele fala assim Vou preparar-vos lugar E quando tudo estiver preparado, virei outra vez E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também Amém? E aí Jesus prometeu voltar E nesse texto de Apocalipse, fala que ele vem com as nuvens Isto é, a volta de Cristo será nas nuvens dos céus Vai ser um evento realmente extraordinário, espetacular E o texto continua dizendo E todo olho o verá Claro, todas as pessoas que estiverem vivas verão Jesus voltar E por que eu falo isso? Porque na volta de Cristo, os que morreram em Cristo Ressuscitarão e verão Jesus e serão levados com ele para os céus Mas aqueles que morreram perdidos, que não aceitaram Jesus Essas pessoas não ressuscitarão na volta de Cristo Elas só ressuscitarão mil anos depois Para receberem o castigo eterno Ou seja, o juízo final Deu para você entender? Então quando o texto do Bíblio fala Eis que vem com as nuvens de todo olho e verá A Bíblia se refere a todos aqueles que estiverem vivos Porque na volta de Cristo vai ter justos vivos e vai ter ímpios vivos Os justos vivos na volta de Cristo não morrerão Serão transformados e levados para os céus E os ímpios vivos morrerão na volta de Cristo Entendeu? Como está em Apocalipse 6, de 14 a 17 Agora, os ímpios que já estiverem mortos Permaneceram mortos e somente ressuscitarão depois de mil anos E os ímpios vivos morrerão e também ressuscitarão depois de mil anos Na volta de Cristo, quem é que vai para os céus? Os justos, os que aceitaram a salvação Os que se entregaram a Cristo E esses justos que estiverem mortos Serão ressuscitados e levados para os céus E os justos que estiverem vivos Serão transformados e também levados para os céus Entendeu? Amém? Deus seja louvado por isso Então o texto fala Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá Agora escuta Até mesmo quantos o traspassaram Agora entramos no assunto mais específico Esse texto está dizendo que haverá um grupo de pessoas Pessoas que traspassaram Jesus Que já estão mortas E que são pessoas ímpias E que são pessoas perdidas Elas também verão Cristo voltar Esse pequeno grupo de ímpios Deve você entender? Não são todos os ímpios São apenas esses aqui Vou ler de novo Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá Até quantos o traspassaram Ou seja, aqueles que participaram Diretamente da morte de Cristo Aqueles que furaram as mãos Os pés Colocaram a coroa de espinhos na cabeça de Cristo Bateram nele Agrediram ele Cuspiram nele Essas pessoas já estão mortas E elas ressuscitarão Um pouquinho antes da volta de Cristo Elas verão Jesus voltar E aí vão ver que aquele Jesus Que eles agrediram Que eles feriram Que eles machucaram É o Salvador É o Deus Todo-Poderoso É o que está voltando Nas nuvens dos céus Em glória e majestade Eles vão então ressuscitar Verão Jesus E morrerão de novo Deu para você entender? Então eu vou ler o texto todo Depois eu vou dar a referência Em que Jesus prometeu a eles Que eles iriam ver Jesus Bom, voltando para Apocalipse 1, 7 Fala E todas as tribos da terra Se lamentarão sobre ele Certamente amém Agora eu vou te mostrar um texto Muito curioso Pega por favor a sua Bíblia E abra comigo em Mateus Evangelho de Mateus No capítulo 26 Vamos ver aqui Mateus capítulo 26 A partir do versículo 64 Mateus 26, 64 Respondeu-lhe Jesus Tu disseste Entretanto eu vos declaro Que desde agora Vereis o Filho do Homem Assentado à direita Do Todo-Poderoso Vindo sobre as nuvens dos céus Então o sumo sacerdote Rasgou as suas vestas Dizendo Blasfemou Você percebeu? Então o verso 64 Jesus fala para eles Vocês que estão me agredindo Vocês que estão me ferindo Vocês que estão fazendo isso comigo Vocês verão o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens dos céus Com poder e muita glória E como diz o texto À direita Do Todo-Poderoso Nas nuvens dos céus Jesus falou para eles isso E eles já morreram Então essas pessoas Serão ressuscitadas Um pouco antes da volta de Cristo Para ver Cristo voltando Para cumprir essa palavra E para cumprir Apocalipse 1.7 E essas pessoas morrerão de novo É curioso que esse grupo Já está morto Ressuscita na volta de Cristo Vê Cristo Morre de novo E ressuscitará mil anos depois Para então receber A recompensa E o castigo eterno Ou seja A morte eterna Esse grupo Vai morrer três vezes Uau! Isso é impactante Impressionante Mas o mais importante Do estudo de hoje Da mensagem de hoje É você saber que Jesus Em breve voltará E esse dia está mais perto Do que nós podemos imaginar Os sinais estão mostrando Que Cristo está voltando O que a Bíblia diz Está se cumprindo Hoje nós estamos caminhando Nas páginas das profecias Do Apocalipse E de Daniel Nós estamos muito próximos Do maior acontecimento Da história A volta de Jesus Nas nuvens dos céus Para nos buscar Eu tenho certeza Que você crê Na volta de Cristo Não é mesmo? Eu creio E sei que você também crê Agora Vamos nos preparar De verdade Para esse dia? Vamos colocar Nossa vida Nas mãos de Deus Consagrar nossa vida A Deus Andar conforme A sua vontade Obedecer Os seus mandamentos Passar pelo batismo E nos preparar Realmente Para a volta de Cristo? Vamos Você topa? Se você topa Levante a mão e diga Eu aceito Eu quero Eu vou me preparar Muito bem Meus parabéns Que Deus te abençoe Eu também creio E também estou decidido A me preparar Cada vez mais Hoje é sábado Então Para que o seu sábado Seja feliz Por favor Além dessa decisão Que você está tomando agora Vá a uma igreja adventista Procure o pastor Os anciãos Os líderes Fala que você assiste Os nossos vídeos E fala que você Quer estudar mais a Bíblia E se preparar melhor Para a volta de Cristo Vai ser uma bênção Amém? Então não esqueça Nesse sábado Procure uma igreja adventista Do sétimo dia Mais perto da sua casa Deus te abençoe Um forte abraço Um feliz sábado Para você E para sua família Vamos orar agora Pai querido Obrigado por essa mensagem Tremenda Essa promessa extraordinária Da breve volta de Jesus Abençoe este homem Esta mulher Esta pessoa que ora comigo Eu entrego Nas tuas mãos Para que quando o Senhor voltar Estejamos todos preparados Para a vida eterna Em nome de Cristo Jesus te pedimos E agradecemos Amém Amém Forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Com a graça de Deus Amém 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 Amém